Nossa, onde será que vai ser o bailezinho hoje? Eu tenho que perguntar pra minha amiga Jaque, né? A minha parceirinha. Ai, ai, espero que seja tudo de bom hoje, né? Porque eu quero sair com as minhas parceiras, com as minhas parças hoje, né? Será que a Mamacita vai deixar? Não sei, eu vou perguntar pra ela, né? Até porque eu tenho que ficar dando satisfação pra ela onde eu vou ainda. Mamacita! Gabriela, que palavreada é essa? Mamacita não, mãe querida. E outra, que roupa horrível é essa? Ué, mãe, é a minha roupa, né? Gabriela, filha, você sabe que eu tenho uma reunião de negócios. Vai vir gente importante aqui e você está vestida desse jeito de lacoste. É a Lala, mãe, é na blusinha aqui. Você acha que o quê? Lala é barata? Uma camiseta dessa custou 300 reais, tá? Menina, olha aqui, minha agenda lotada. Você vai ter que participar comigo. Você tem que ser patricinha. Você não pode estar desse jeito. Vai trocar suas roupas, Gabriela. Mãe, eu estou de patricinha. Você não está vendo? Rosa. A minha lupa é rosa. Minha filha, isso não é patricinha nem aqui, nem na China. Claro que é. E por que você quer que eu seja patricinha? Eu não vou ser, não. E outra, mãe, eu tenho que ir rápido, sabe? Por quê? Por quê, Gabriela? Ai, mãe, eu tenho que ir para os bailinhos hoje ainda. Na casa da minha amiga? Menina, eu estou cheia de problemas. Eu estou cheia de contratos. Você vai ter que estar comigo. Afinal, você também trabalha na minha empresa. Ai, mãe, mas eu vou ter que dar uma faltada hoje, entendeu? Ah, é? Se a senhoritinha faltar, você está fora da empresa. Você não vai ter mesada nem celular. Eu vou tirar tudo que é seu. Nossa, mãe, você está ficando maluca. Ó, eu quero saber de uma coisa. Eu vou estar aqui na hora da reunião, tá bom? Mas daqui a pouco, tá bom, mãe? Bom, eu espero, porque daqui a pouco eles já estão chegando. Eu preciso fechar esses contratos, Gabriela. Eu não posso perder. Relaxa, mamacita. Depois eu chego, eu vou dar um pião. Tchau. Ai, eu não aguento mais o palavreado dessa garota. Por que ela é assim? Parece aquelas menininhas mandraques que eu não suporto. Desenrola, bate, joga de ladinho. E aí, Jaque? E aí, Gabi? E aí, menina? E aí, parça? Qual vai ser hoje o rolê? Ah, o rolê vai ser lá na montanha. Na montanha? Vai ter bailinho lá na montanha hoje? Vai ter bailinho. Nossa, vai empocar demais. Vai. Ai, ô, Jaque, parceira, estou tendo um problemão em casa. O que, parça? O que foi, parça? Vamos lá na sua casa, se você falar muito alto, minha mãe vai escutar. Vai, vamos lá na sua casa. Tá bom, vamos lá, parça. Ai, eu não estou gostando, não, do que está acontecendo. Você acredita, Jaque, que minha mãe está querendo que eu vire pate? Pate? Meu Deus! Isso, isso... Não, isso não... Você não pode ser. Eu sei que eu não posso ser pate. Eu sou mandraque. A mandraquinha aqui da região. Eu não posso, Jaque. É, mandraque meio pate, né? Com essa cor aí. É claro, eu sou a pate mandraque. Eu sou conhecida assim. E eu não posso deixar com que minha mãe vire esse negócio de patricinha. Eu vou ficar usando saias? Eu quero usar o shortinho e a camiseta da Lala. Verdade, porque, ó, a camiseta fica longa assim. Olha, e a sua é da Tommy, hein? Ainda você está no lucro. Ai, minha mãe não entende que você mandar aqui também é usar coisa cara. A minha mãe até deixa, mas ela não gosta das minhas, sabe, palavras. Suas palavras? Ai, a minha mãe também. Ela odeia minhas tatuagens, inclusive. Ela odeia minhas tatuagens também, a minha mãe. Ai, mas as minhas são muito bonitas. Ela está querendo... A minha mamacita? A minha mamacita não sabe de nada como que a gente vive, né? Assim. Pois é, não é a minha, acredita? Ó, olha lá a nossa amiga, vamos lá. Verdade, vamos, vamos. Ela está dando pião. Parceira, parceira. Ih, a parceira nem quis olhar a nossa cara. Depois a gente tira uma com ela, viu? É. Enfim, a gente tem que... Eu tenho que chegar cedo em casa hoje, viu, Jaque? Porque eu tenho uma reuniãozinha. Sério, reunião? Isso é coisa de pati. Ah, eu sei, Jaque, mas acredito que... Bom, a minha mãe, ela é rica, né? E ela tem que assinar contratos e eu estou na empresa. Ai, por que sua mãe tinha que ser assim? Na verdade, sua mamacita, né? É, a minha mamacita. Olha, Jaque, é o seguinte, a gente conversa depois, eu tenho que pelo menos colocar um brinco, senão a minha mãe vai ficar maluca, perde das ideias. Tá bom, ó, qualquer coisa, eu estou na casa abandonada lá, pichando, tá? Tá bom, beleza. Tchau, Jaque. Tchau, vou lá naquela casa. Tá. Ai, que coisa, eu só queria ir lá também, puxar o muro e fazer um bailinho, mas não pode ir. Ah, mãe, cheguei. Fui só dar um pião e voltei. Aham, que bom, já se arruma aqui, daqui a pouco a sionista vai estar chegando aqui. Tá, eu vou me arrumar bem bonita, tá? Ai, por favor, tá, Gabriela? Ai, faz o favor de esconder essas tatuagens. O quê? E esse colar, seu gigante, aí é horrível essas correntes, é feio, é brega. Mas, mãe, eu estou no estilo, olha o estilo da mandraquinha. Desenrola, bate, joga de lado. Gabriela, a vida não é uma festa, minha filha, por favor. Tá, vai lá pôr uma roupa decente. E, por favor, nada de óculos de mandraque. Ai, tá, óculos eu tiro, pelo menos. Vou tirar é nada, eu vou tirar essa lupa que eu gastei quase mil reais. Ela tá maluca, crazy. Eu vou só colocar um brinquinho aqui, porque eu acho que a mulher vai gostar do meu estilo. Ela vai querer assinar o contrato na hora. Eu já tô é pronta. Agora é hora de esperar a mulher entrar, né? E olha só o brinquinho que eu coloquei. Ah, esse daqui tá bonito, né? Então, bom, vou esperar ela aqui. Mãe, eu atendo a moça, tá? Gabriela! O que foi? Essa roupa. O quê? O que que tem a roupa que eu tava hoje? Ah, tá, você não vai trocar, não? Não, mãe, não tem necessidade. Ah, cheio lá. Ah, eu atendo. Gabriela! Sai daí, sai daí. Oi, Ruth. Oi, aqui é a casa. Eu tô na casa certa, por acaso? Ai, querida Ruth, entre aqui. É minha filha. Ela tá fantasiada. Ela vai pra uma festa fantasia, né, Gabriela? Ela vai de quê? De marginal? Não. Tá maluca, tia? Gabriela, sai daqui. Você vai me... Vai me... Você vai me ferrar. Vai, garota. Sai daqui. Tá, eu vou lá pra cima. Ai, meu Deus. Desculpa, Ruth. Ela é meio doidinha mesmo. É sua filha mesmo? Essa daí? Achei que sua filha era uma patricinha renomada, Sheila. Ah, eu esperava isso também, mas ela é meio assim, estranha. Vem, Ruth, por favor. Vamos, vamos, então. Me acompanhe. Gabriela, vai se trocar agora, ó. Ah, calma aí. Ruth, e aí, tia? Você vai querer um copo d'água, é? Tia, não, querida. Eu vim assinar contratos, tá? Gabriela, a Ruth é muito rica. Eu preciso da conta dela, né, Ruth? Então, por favor, se comporte. Eu vou querer pelo menos um copinho de café, tá? Tá bom, tia, eu vou fazer na fervura. Gabriela, sério, se eu perder essa conta dessa mulher que vale milhões, você vai morar na rua. Por que você tá doida? Mãe, você tá maluca, crazy. Relaxa, que daqui eu assumo, tá? Pode ficar aí tranquila. Vai lá, nossa. Eu não falei pra você se trocar. Olha o tamanho dessa argola, essas correntes, essas tatuagens. Você tá fazendo eu passar vergonha, Gabriela. Pra nada, mãe. Você tá... Olha, ela vai sair daqui falando mó bem de você. Relaxa, deixa eu pegar logo o café dela, senão não vai ficar maluco. É, vai, vai logo. Ai, Ruth, querida, com licença. Vamos lá já assinar esse contrato, querida. Então, querida, assim, né, você falou que sua filha trabalha com você, aquela garota? É, ela gosta assim, ela gosta de me enfrentar, sabe? Ela tá de tiração. Ah, tá, minha conta vale milhões, como você sabe, viu? Aqui, tia, aí, ó, seu cafézinho, seu caputino, ó, fiz, ó, na maior fervor. Tá bom, Gabriela, pode sair, tá? Com licença. Ah, não, peraí, eu quero que ela fique... Garota, você tem essas tatuagens mesmo ou é apenas desenho permanente? É rena. É rena, viu? Não, não. Toma banho, sai. É, eu fiz assim mesmo e ela se compra sempre. É a maior coisa dos mandrakes, os mandrakes tem que ter. Gabriela? Mandrake? Sheila, você não me disse que sua filha era mandrake? Eu odeio esse tipo de pessoas, ela ficou fazendo baile na minha rua. Quer saber de uma coisa? Esquece isso, eu vou embora. Tchau, Sheila. O quê? Tchau, tia, volte sempre. Ih, mãe, eu acho que ela gostou muito de mim, viu? Você tem noção do que você acabou de fazer, Gabriela? Você fez eu perder uma conta de cem milhões de reais. Cem milhões? Você tem noção disso? Você acabou tudo, você não vai mais sair pra baile, nada. O quê? Você fez eu perder essa conta pro banco. Você arruinou a minha vida. Tá, Gabriela? Você sendo mandrake, você está arruinando tudo. Mas eu tô sendo eu mesma, mãe, você não falou pra eu ser eu mesma sempre? Minha filha, nos mundos dos negócios, não pode ser assim, tem que ser decente, tá? Mas eu tô sendo? Nossa, mãe, sério, de verdade, você acabou com a minha caminhada de hoje, eu vou pro baile. Ah, é? Acabou? O quê? Bailinho nada, você não vai pra lugar nenhum. Sabia que agora a gente vai ficar pobres por sua culpa? Pobre? Que pobre, mãe? Tem outras pessoas pra virem aqui. É, só que a Ruth vai abrir a boca, eu vou perder as outras contas. Quem vai bancar os seus luxinhos, as suas roupinhas da Lacoste? Quem, querida? Então você vai ter que trabalhar na rua de garçonete. O que você tá doida? Mãe, não, relaxa, você só perdeu um contrato. Você não vai perder outro, não, relaxa, tá? Eu preciso ir embora, tchau. Ai, meu Deus, por que essa menina é assim? Ai, agora eu vou ter que pedir mil desculpas pra Ruth, vamos ver se ela consegue mudar de ideia. Ai, ai, foi muito bom ver a cara da minha mãe de desespero. Quer saber de uma coisa? Vou logo dar um grauzão aqui já, espero que minha amiga esteja por perto. Uh, Jaque! Ah, ô, eu tava pichando. Tô pichando aí, sabia que eu ia te encontrar aqui, ô Jaque. É, eu ainda te falei, né, Gabi? É, sabe, deu ruim. O que que aconteceu com a sua mamacita? Ai, eu acabei dando ruim lá, eu fui do jeito mandrake lá pra uma mulher que ia assinar um contrato. Só que ela não gostou muito de mim, não, e falou que não ia assinar o contrato. Ou seja, a gente perdeu 100 bilhões de reais e minha mãe, ela tá muito brava comigo, falou que ia tirar minhas coisas. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. O quê, ô, parça? O que foi, parça? Isso é sério? É pior que é sério, eu não brinco em serviço. É verdade mesmo, e olha só, Jaque, eu acho que eu não vou poder mais ir pro baile de hoje, não. Eu vou ter que ficar em casa, procurando gente pra assinar contrato. Ô, Gabi, por que você não faz assim, minha parceira? O que foi? Por que você não sai escondida de casa? Ai, minha mãe vai ficar maluca. Ó, talvez eu cole lá no baile, mas não é certeza, tá? Tá, mas eu acho que você vai ter que ficar um pouco, ou muitão, hein? É, realmente. Ah, mas eu preciso achar pelo menos uma pessoa pra minha mãe assinar contrato. Enfim, eu só tô te avisando, viu? Então, mais tarde a gente se encontra lá? Aham, mais tarde, parça. Beleza, tchau? Tchau. Ai, meu Deus, espero que dê tudo certo. Eu vou ter que fugir de casa, minha mãe não vai deixar eu ir pra esse baile nunca. Cheguei na goma. E aí, mãe? Hoje vai colocar o baile, viu? Tô te avisando porque eu vou com a Jaque hoje. Aham, você não vai pra lugar nenhum não, querida. Você vai sentar, vai pegar um notebook. Como assim? E vai tentar achar uma conta pra cobrir a da Ruth, tá? Se vira com seus contatos aí, senão você não vai pra lugar nenhum, Gabriela. Mas mãe, hoje era o dia que o baile vai estar maior estourado, eu preciso ir. A vida não é uma festa, Gabriela. Por favor, os negócios primeiro. Porque, afinal, é os negócios que bancam seus luxos, sua moto, as suas coisinhas de marca, querida. Ô, mãe, quer saber de uma coisa? E se eu não achar ninguém e se eu for pro baile, o que vai acontecer comigo? Aí você vai ter que fazer tudo o que eu quiser. Como virar patricinha, fazer balé no salão de cabeleireiro, unha, pé, mão. Porque tá precisando, né, minha filha? Porque a sua alzinha tá parecendo casco de cavalo. Nossa, mãe, nada a ver, eu cuido dela, tá? Eu sou pátia ainda, por cima. É, pátia mandrake, né, querida? É, claro. E olha, mãe, é o seguinte, eu não vou te fazer virar patricinha. Eu não vou tirar minhas tatuagens, não vou te tirar minhas roupas, tá? Só porque você quer, eu sou mandrake mesmo. Então, por favor, senta lá agora e consiga uma conta de milhões para cobrir a da Ruth. Tá, eu tô indo. Se você não conseguir, querida, você está na palma da minha mão. Tá, eu vou achar, mamacita, com licença. Mamacita não, sou sua mãe. Olha esse palavreado aqui, isso não é palavreado de menina decente, tá, querida? E eu sou decente. Isso daí parece coisa de meninas de rua, que vivem em bailes, tá, querida? E eu faço isso também. Ó, mas eu tô aqui tentando achar a conta, tá? Isso, trabalha direitinho, tá? Quer ostentar? Então, bora trabalhar. Ai, eu não aguento mais isso. Ai, por que aquela Ruth também, viu? Tem que ser desse jeito. Ai, essa mulher, viu? Por causa dela, eu não vou pro baile hoje. Não, quer saber? Eu vou sim. Eu vou tentar achar qualquer pessoa aqui. Ai, essa conta aqui tá ótima. Depois eu vejo com a minha mãe, que eu faço. Ai, pior que tá na hora de ir pro baile já. Espero que minha mãe esteja dormindo, porque eu vou tentar sair. Depois eu vejo essa conta. É muito fácil achar alguma pessoa rica em Brookhaven hoje em dia. Deixa eu... Gabriela? Não, eu ia beber uma água. Eu tô aqui. Ai, que eu escutei um barulho, eu vim ver. Tá continuando achando. Ai, querida? Tô, eu tô quase achando. Ó, olha, olha. Bom, eu tô no meu quarto. Eu vou fazer uma leitura. Espero que você trabalhe a noite inteira. Tá, eu tô trabalhando. Tchau. Ah, tchau. Ai, ela já foi? Pois eu vou embora daqui agora. Eu vou lá pra praça agora, que tá tendo baile. Meu Deus, a minha música favorita deve estar tocando agora. Eu preciso ir logo. Ai, meu Deus. Será que minhas amigas estão lá? Ai, meu Deus, já aqui. Ah, oi, parceira. Oi, oi, Raíssa, e aí? E aí, amiga, beleza? Beleza. Gente, sério, quase que eu não vim hoje, juro pra vocês, viu? Ai, o que aconteceu com a sua mamacita lá? É, conta aí, conta aí. Ai, ela ficou falando aí pra mim que eu tinha que achar as contas logo. Mas quer saber de uma coisa? Eu tô nem aí, meninas. Eu vim curtir o baile, porque hoje o negócio vai ficar bom. Vai ficar bem, olha aqui a minha dança. Eu tenho uma dança melhor. Olha aqui, ó. Qual? Eu treinei essa semana inteirinha, até a outra. É isso aí. Esse mês inteiro. Ué, não tô ouvindo mais nenhum barulho de tecla. Gabriela, terminou. Ela acredita. Essa menina saiu, foi pro baile. Ah, mas eu vou buscar ela agora. Ah, essa menina tá tirando com a minha cara. Ela vai ver só o que vai acontecer com ela. Já até sei onde essa queridinha deve estar, na praça, né? É lá que tem os bailinhos. Ah, ela mesmo. Vai embrasando uma... Gabriela. Ah, o que é isso? Pode, Gabriela. Vem pra casa agora. Ai, 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 mãe. Vai, 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 vai logo. O quê? Gente, eu preciso ir. Tchau. Ah, tchau. Deu ruim, deu ruim. Tchau, parceira. Vamos logo. Deu parça. Que coisa feia, Gabriela. Mãe, me desculpa. A sua vida é ostentar e luxar? Ah, mas não vai mesmo. Não às minhas custas, querida. Ai, meu Deus do céu. Vai dar ruim agora. Eu não acredito. Acho que eu devia ter ido procurar as pessoas. Vai pra dentro. Vai. Eu tô indo, eu tô indo. Você tá pensando que a vida é o quê, menina? É um baile. O baile? O baile te dá dinheiro? Não, né, querida? Você só gasta dinheiro ali, dançando que nem uma louca. Mãe, mas não foi por mal. Você sabe que eu sempre vou ao sábado. Você conseguiu as contas de 100 milhões? Pelo que eu vi, não. Eu consegui duas pessoas, mas elas não me responderam ainda, mãe. Ah, é? E você saiu de casa sem finalizar, querida? Ah, não. Vem aqui, Gabriela. Sério. O que você vai fazer? A partir de hoje, você não vai mais sair pra nenhum lugar. O seu carro está confiscado, o seu celular, tudo. O quê? Você só vai usar o celular do trabalho, tá, querida? Ih, tá aí. Eu preciso das minhas roupas que estão lá na casa da Gabriela, já que é lindo. Já era, você vai usar as roupas que tem aqui em casa de Patricinha. O quê? É isso, querida. Mas, mãe, você tá fazendo errado. Esse é o meu estilo. Eu não tenho estilo de Patricinha, você não pode fazer isso comigo. Seu estilo? Estilo horrível, menina. Olha isso. Olha pra mim, olha pra você. Eu sou decente. Agora você parece uma marginal. E olha aqui, Gabriela. A partir de hoje, essas roupas que você vai usar, acabou, querida. O quê? Mas o que tem dentro dessa sacola? Vai lá e veja com seus olhos, tá? E se vista decente, porque amanhã a gente tem uma reunião super importante. Tá, amanhã eu uso essa roupa ridícula, que eu tenho certeza que é feia. Ótimo. Agora vai dormir, que a casa está trancada. Você vai estar sob minha vigilância, tá? Tá bom. Tchau, boa noite. Não acredito nisso. Como assim? Eu espero que essas roupas aqui não sejam tão ruins assim. E amanhã eu tenho uma reunião. Ai, eu não acredito. Ai, deu ruim. Vou ter que vestir essa roupa. Ai, meu Deus. Eu vou ver o que é. Espero que não seja tão feia assim. Vou me trocar agora. Meu Deus, que roupa é essa? É esquisita. A única coisa que eu pude pôr é só as minhas pratas. Mas olha esse vestido. Parceira! Jack? Onde você... Jack? Oi? O que você está fazendo aqui? Eu vim. Como é que você está aí? E está tudo bem? Ah, que roupa é essa? É que você está virando pátia. Não, não é isso, amiga. É que minha mãe... Ai, Gabi. Ela vai produzir esse tipo de roupa. Eu estou de castigo. Mentira! É, juro, Jack. Deu ruim, deu ruim. Ai, você está como uma princesinha, uma pátia. Pois é. E está muito desconfortável. Melhor você se esconder. Minha mãe está vindo. Tchau, Jack. Depois a gente se fala. É, tá. Eu estou aqui. Tchau. Tchau. Ai, acho que minha mãe está vindo. Meu Deus. Gabriela. Oi. Está pronta? Estou. Nossa, agora sim. Está lida, perfeita. Eu estou horrível. Estou desconfortável. É assim que tem que ser, querida. Onde que a gente vai? A gente vai ter que ir na casa da Ruth? Exatamente, né? Vamos lá fazer uma média. E você vai pedir muitas desculpas para ela, tá, Gabriela? Eu preciso daquela conta, minha filha. Tá, pode ir para. Essa conta vai mudar a nossa vida. Tá bom. Pode ir para, mãe. Vamos lá. Pode ir para nada. Muda o seu palavreado. Fala direito. Vamos. Vamos logo. Ai, meu Deus. Vai, querida. Senta, senta aqui no meu carro. Vamos rápido. As pessoas vão me ver desse jeito. Rápido. Nossa, mas você está tão linda. Parece até uma princesa. Mãe, ali na frente da casa dela é a verde. É a verde. Ai, calma. Você me deixa louca, menina. Ai, eu estou passando mal já. Eu estou apertado. Que apertado, menina. Vamos. Vamos lá. Ruti, querida. Ruti, tia. Nossa, Geila, você voltou. Oi, Gabriela. Podemos entrar? Claro. Olha, ela está diferente a roupa dela. É, falei para você que a Crite estava de fantasia, né, Gabriela? É, me desculpa aí. Na moral, eu estava com... Gabriela? Hã? Não, é que me desculpa, Ruti. É que eu estava vestida assim, de fantasia. E aí, eu tinha que entrar no personagem por 24 horas, acredita? Ah, sério? Ainda bem que era só um personagem, porque eu fiquei aterrorizada e eu jamais aceitaria um contrato desse com uma pessoa como você. Quer dizer, como você estava vestida, né? Foi só uma brincadeira, tá, Ruti? A Gabriela gosta dessas coisas, né? É, eu não gosto. Olha só minha roupa, eu estou tão horrível. Tá linda. Então, bom, eu aceito a desculpa de vocês e, Sheila, eu vou assinar aqui o contrato, tá? Sério? É. Eu gostei muito da roupa da Gabriela e também eu me enganei, né? Eu vi que me enganei. Eu vou assinar. Só que assinando o contrato. Perfeito, tia. Você não vai se arrepender. Hã? Gabriela? Não, não. Não, é... É que... Não, 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 Ruti. Você ouviu errado. Ah, tá bom. É que eu estou ficando velha também. Ai, Ruti, obrigada por fazer parte da nossa empresa, querida. A partir de hoje nós vamos tomar conta dos seus negócios, tá? Isso mesmo, ó. Fica tranquilaça que o negócio vai dar bom. Ok. Tchau, Sheila. Tchau, querida. Tchau, Ruti. Vamos, mãe. Vamos. Aí, mãe, tá feliz? Aí, ó. Na moralzinha, ela gostou de mim e agora eu posso tirar sua roupa? Não. Você vai ficar assim pra sempre, querida. Mãe, eu não posso ficar assim pra sempre, eu não gostei da roupa, eu não sou desse estilo. Mas vai ter que ser, minha filha, o mundo corporativo exige isso. Ai, mãe, eu... Quer saber de uma coisa? Eu já volto, eu vou ali rapidinho, eu vou comprar um pão pra gente, tchau. Ah, tchau. Ai, cadê a Jaque, pelo amor de Deus? Ai, ela precisa vir aqui na esquina, não deu nem tempo. Jaque, vem na esquina aqui agora. Jaqueline, eu preciso falar com você urgente. É melhor a gente falar em outro lugar, porque vai que... Não, tá bom, tem que ser rápido. Eu não sei se eu vou poder participar mais do clube dos mandrakes. O quê, Gabri? É, deu ruim, deu ruim. Você não pode falar isso, você é a chave dele. Eu sei que eu sou a chefe, mas deu ruim, parça. Parceira, você não pode fazer isso, agora eu que vou ter que ser a chefe. É, mas eu não sei, eu tô tentando conversar com a minha mãe. Eu acho que eu vou voltar com o meu estilo, vou falar pra ela que esse é o meu estilo e que é melhor eu atuar em outras áreas da empresa, porque falar diretamente com o público parece que espanta as pessoas. Eu não aguento mais ver com essa roupa, isso daqui tá me apertando, Jaque. Não sou desse jeito, eu não quero ser patricinha. É, você tem que falar isso pra sua mamacita. Por que ela não entendeu isso? Eu também não sei. Quer saber de uma coisa? Eu vou... Eu trouxe minhas roupas aqui, eu vou colocar elas. E a gente vai lá na casa da minha mãe e fala isso tudo pra ela, porque eu não aguento mais, eu preciso ir. Perfeito! A mandrake voltou! Ei, Jaque! Você voltou, Raí, finalmente! O desenrola, bate, joga de ladinho. Oi, Raíssa! Oi, menina! A Gabriela tá de volta. Tô de volta. Ai, até que feia, querida, porque Patricinha não dá não, hein? E por favor, você é chefe das mandrakes. Você não pode sair daqui. A gente não fala Patricinha, a gente fala Pathy, né? É, Pathy. Tchau, Raíssa, eu preciso ir rápido. Vamos logo, Jaque? É, vamos. A gente vai ali rapidinho, tá? Tchau! Ó, se prepare, por favor. Mantenha calma com a minha mãe, tá? Tá bom. Ela não entende muito. Tá bom. Eu vou falar como ela gosta. Tá. Mãe! Oi, tô aqui, tô trabalhando. O que foi? É, voltei, né? Gabriela, que roupa é essa? A gente já não conversou. Mãe! E o que a Jaqueline tá fazendo aqui? Ela veio me ajudar a falar alguma coisa. Mãe, eu quero que você converse comigo, sabe? Por favor, vem aqui, por favor. Oi, mãe da... Gabi. Oi, Jaque, Jaqueline. Jaraki? Jaca. Enfim. Não, me chama assim, tá? Por favor. Minha mãe tá brincando, relaxa. Por favor, não me chame de assim. Então, mãe, eu queria te falar uma coisa que eu não quero virar Patricinha. Esse é o meu estilo de mandrake. Eu vou ser mandrake até a morte. Eu não quero ser Patricinha. Não faz o meu estilo. Não é meu jeito. É, eu tô percebendo, minha Gabriela. Mas assim, pra você trabalhar comigo, em algumas ocasiões, você vai ter que estar bem vestida. E já que você quer viver assim, eu vou te colocar em outro ramo da minha empresa. Pode ser? Tá, mãe, pode ser, porque assim, quando for pra tratar com um cliente, essas coisas, eu posso até usar roupa melhor, as que curam minhas tatuagens, e usar roupas adequadas. Porque realmente, nisso você está certo, e eu tenho que rever, né, o meu vocabulário, que não é tão legal assim. Com certeza, você está num ambiente de trabalho, você também tem que saber falar direito, Gabriela, por favor, tá? Tudo bem, mãe. As pessoas não são mandrake igual você, as pessoas querem, sabe, respeito, né, na gíria, na malandragem, não. Tá bom, mãe, relaxa, tá? Pode ficar relaxadazinha, que vai dar tudo certo agora, mas eu não vou mais virar pra você, não. Você é a Pathy Mandrake, de Brookhaven. Bom, eu espero. E você, Jaqueline? O que você quer ser da sua vida? Você trabalha? Assim? Eu não sei, tiazinha. Tiazinha. Bom, eu falei com a sua mãe, ela disse que você é muito criativa, né? Então você pode cuidar das mídias sociais da minha empresa? Eita, Jaque, vamos trabalhar junto, porça. Vamos! Mas já sabe, tá? Por favor, com os clientes se vistos direito, tá, Jaque? Tá bom, mãe, relaxa. Bom, Jaque, agora vamos lá pro bairro? Já se enrola, bairro! Meu Deus! Já se enrola, bairro! Já se enrola, bairro! Já se enrola, bairro! Fica tranquila, tiazinha! Tiazinha, eu mereço! Tiazinha, 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 tiazinha.